E depois de você ficar um mês e meio fora, você chega na quinta, na sexta-feira o seu amigo te convida pra ir pra Brasília levantar um clamor pela nação e olha o que acontece E depois de você ficar um mês e meio fora, você chega na quinta, na sexta-feira o seu amigo te convida pra Brasília Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu vim pra cá queimando, mas a geração de Oswaldo é 75 anos, cara, ela é nova